Mais um movimento de forró, continuando da aula passada, então faz a abertura, trava, prova para o outro lado, volta, abriu e acabou, então de novo, na hora de fazer a marcação, igualzinho, fez a abertura e fez a placa, é a que a gente já aprendeu, daqui leva a dama para um lado e leva a dama para o outro, às vezes a gente faz batendo, abriu, não é esse o caso de hoje, chegou aqui, subiu a esquerda, tirou a dama, voltou e acabou, de novo, mais uma vez, abriu, fez a placa, levou para um lado, levou para o outro, abriu, de novo, e acabou, ok? Mais um movimento de samba, que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer um tipo de elástico diferente, a gente vai girar a dama, fazer o bacão e acabou, como é que a gente faz isso? Na hora de fazer o giro, o giro é normal, então fez, tirou a mão direita na cintura, vai empurrar a dama e ela vai girar, e a gente vai segurar a dama, a gente vai com ela, está aqui, a gente faz como se fosse um relaxo, abraça, faz o bacão e sai, de novo, e passa, levou, segurou, traz, abraçou, e acabou, ok? Mais um movimento de samba, dando continuidade, a gente faz o balão anterior, vai fazer o bacão, vai fazer o giro, vai levar para o balão, vai abrir para a dama, vai fazer ela, para vocês, e vamos pra fazer a dama, e vamos para a dama, faz isso, com a dama, e vamos chegar aqui, a direita da dama da bíblia, com isso a gente vai levar ela para a direita, agora, a gente vai levar a ponte, curr, leva ela para a direita e troca, só a gente vai em uma marcação, um, dois, três, tudo está na esquerda mesmo, E agora a gente traz a banda para a gente, e agora a gente se posiciona na frente dela, colocando uma barreira, porque daqui a gente pode fazer a base, normal, de novo, 3, vai, 2, 3, gira, 1, 2, 3, vai, 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 1, 2, 3, vai. Ok? Q. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,